O nosso Café da Manhã está completando um ano. Foram 42 entrevistas com alguns dos maiores nomes da música, do teatro, do cinema e da TV. Para comemorar, decidimos fazer uma edição especial em homenagem a um dos maiores compositores do Brasil, que estaria completando 101 anos. O nosso Café da Manhã de hoje reuniu amigos do mestre Cartola. Eu sou carioca da Gema, nasci na rua Ferreira Tiana, no Catete. Em Camangueira eu cheguei com 11 anos e até hoje estou aqui. Angenor de Oliveira, o Cartola, morreu em 30 de novembro de 1980. Mas de fato a poesia dele, o nome dele, continuam aqui. Aliás, há muitos já ultrapassaram essas paredes verde e rosa e conquistaram milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Por isso hoje nós convidamos aqui para a quadra da mangueira pessoas que conviveram com ele. Porque para a Cartola, depois da família só existiam duas coisas, a música e os amigos. O samba Alvorada foi feito em uma madrugada, quando eu e o Cartola desciamos no morro do Pinduraçaia, em companhia de um compadre meu, por nome que diz. Cujo samba, o Cartola também é parceiro. Mais tarde então, o Hermínio Belo de Carvalho colocou a segunda parte do samba Alvorada no Morro. Alvorada no Morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Nasceu ali uma parceria de vida, de música, de uma grande amizade. E sobretudo porque Cartola e Zica acabaram sendo meus afiliados de casamento. Hermínio, como é que ele era? Como é que você lembra do Cartola? Para começar, era uma pessoa nobre, era uma pessoa de um coração imenso, de uma probidade, era um cara muito digno, muito direito. Eu nunca ouvi o Cartola, nem o Pixinguinha, falando mal de ninguém. E outra coisa, um trabalhador. Meu Deus, o Cartola, antes da história do Zé Cartola, ainda no Sobradão, lá na Associação dos Cosas de Samba, András do 81 mesmo, András do 81, o Cartola lavava 11 carros por noite para ganhar dinheiro. O sol vem trazer bom dia Escuta, eu sei que você está fazendo um sambinho aí. Você podia dizer? Eu estou fazendo, mas não está pronto. Tem apenas um pedacinho. Lembra um pouquinho de... Então, faz. Um pedacinho? Eu vou dizer para você. Tive sim, outro grande amor. Antes do teu tive sim, O que ela sonhava eram os meus sonhos e assim E amos vivendo, vim para... Nilce, mas você que é neta do Cartola, como é que você se lembra dele dentro de casa? Olha, meu avô era uma pessoa bem tranquila, né? Acordava muito cedo e ele que definia qual era o almoço, né? Porque assim, quando nós acordávamos, ele já tinha ido à rua, já tinha comprado o que era o cardápio do dia, E do que ele gostava? Olha, eu gostava muito de um franguinho, né? De um frango ao molho pardo. Esse era o prato predileto com purezinho de batata. Língua ao molho madeira, também adorava o molho ao molho madeira. E não faltava também o cardápio do cachorrinho, né? Ele tinha um cachorrinho. Ah, é? É, um piquenês, que só comia franguinho desfiado. Como é que chamava o cachorro? Leite. E era tratado feito uma leite. Feito uma leite, né? E tinha sempre o franguinho desfiado da leite também. Nilce, amarelo e com a zica, ele era carinhoso? Era carinhoso e, assim, o que eu achei mais bonito na relação dos dois Era respeitar a individualidade um do outro, porque eram pessoas bem diferentes. A minha avó adorava uma festa, casa cheia, movimento sempre. Então, às vezes, ela implicava mais com ele, né? Tipo, parece que morreu pro mundo. Vamos! E ele dizia assim, tô deixando... Eu tô implicando com você, Dia. Deixa eu viver do meu modo. Vá! Nós somos um casal tão feliz, não tem briga, não tem nada, não temos ciúme do outro. No ano de 1963, assim, foi elaborado no Rio de Janeiro uma casa, uma casa de música, pela primeira vez. E chamava-se Zicartola. Elton, você que acompanha essa história desde o começo, como é que surgiu o Zicartola? Antes, ela já, nas reuniões lá da Rua dos Andradas, nas feijoadas do sábado, aquelas reuniões à noite, a zica tava sempre no fogão fazendo uma cozinha, a turma se cotizava pra comprar cerveja e a zica tá na cozinha fazendo os salgadinhos, né? E essa, foi exatamente, essas reuniões informais da casa do Cartola que fizeram surgir o Zicartola. Temos dois anos, foi a coquiluxo do momento, né? Só dava a Zicartola. Começava dez horas, mas oito horas já tinha gente lá. Só saiu cinco, seis horas da manhã. Eu já tinha que andar com um palito assim, pra os olhos não fechados, botar um palito. Tá vendo? O Cartola no salão, animando ali. E a zica na cozinha. A zica na cozinha. A zica era a chefe dos quitudes, né? Dizem que você cozinha muito bem, mas eu tô achando uma tomadinha assim, ó. A tomadinha que você vai ter a comer, né? Come um pouquinho, isso aqui pra você comer bastante. Ou então, assim, é ruim de me engordar, porque tá ruim de me engordar. Foi essa brisca há muitos anos. E o samba O Sol Nascerá, Elton? Isso. Que é a parceria tua com o Cartola? Eu li que ele teria surgido lá dentro do Zicartola. Surgiu de um desafio. Nós tínhamos acabado de fazer um samba e mostramos o samba ao Renato. O Renato, de provocação, disse assim, vocês não sabem fazer samba, coisa nenhuma? Provocação dele. Se vocês são sambistas, vocês façam um samba aqui na minha frente. Aí o Cartola olhou pra mim e disse, se você topa, pô, se o Cartola tá topando, eu tenho que topar. O mestre que topou, eu vou topar. E o Cartola pegou o violão e ele já saiu gritando, ah, sorri, eu digo, vamos nós. Aí comecei a completar as coisas. Foi chorando. E fomos embora, fizemos esse samba em 40 minutos. E fomos embora, fizemos esse samba em 40 minutos. E fomos embora, fizemos esse samba em 40 minutos. E fomos embora, fizemos esse samba em 40 minutos. Gosto demais de música e de maneiras que, tanto eu gostar, ainda sinto saudade do tempo de Cartola. Alcione, como é que foi que você, que é maranhense, acabou conhecendo Cartola e chegando aqui à Mangueira? Porque eu me apaixonei pela Mangueira por causa das cores da Mangueira. Verde e rosa. Eu queria o vestido verde e rosa. Minha mãe fazia pai de jarro pra mim e pra minha irmã. Eu conhecia a Mangueira através da revista O Cruzeiro. E depois, quem deu essas cores pra Mangueira? Foi o Cartola. Então essas cores sempre me apaixonaram e apaixonaram o mundo inteiro, o Brasil inteiro. E conheci o seu Cartola, depois apresentada pela dona Zica, aqui na casa dela, me apresentou o Cartola. E você sempre chamou ele de seu Cartola? Seu Cartola. Eu chamo seu Cartola porque sou da geração, da geração mais pra cá de alto-medeiros, que chama, já chama seu Cartola, né? Eles eram íntimos, é. E os compositores sempre tiveram esse respeito na Mangueira? Os compositores sempre tiveram esse respeito na Mangueira. A Mangueira é um reduto de estrelas. E aqui eles sempre foram cultuados, respeitados. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que se respeitar o tamborim deles. É isso aí. Conheço muito o Cartola, sei que o nome dele é Angelo. Eu gosto muito do compositor Cartola e gosto muito da música dele. Sei que o Cartola é bom de samba. Veio uma mocinha e falou assim pra ele, assim, o senhor não é, e ela não sabia o nome dele, e ele falou, o senhor não é, Rosa não fala? Ele aí, eu sou o Cartola, é, eu que disse, ele não, você já tinha que dizer que eu sou o Cartola. Coralcione, você foi uma das últimas pessoas a entrar em estúdio com o Cartola dois meses antes dele morrer, né? Nessa música que eu cantei com ele, tem um pedaço que eu acho lindo, quando ele disse, Meu amor, o que nos resta é recomeçar, e cai o pano do passado, ninguém acerta sem primeiro errar. Muito bonito. Eu fiquei honrada dele fazer essa música pra ele. Eu quero agradecer a todo o povo brasileiro pela aceitação que eles dão as minhas músicas, não só a minha, como a de todos os compositores de música popular brasileira. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia.